Cerca de 200 pessoas, dentre elas acadêmicos do campus da Unir de Rolim de Moura e produtores da região, participaram de um dia especial de bovinocultura de leite, oferecido pela Emater e parceiros. Nós tivemos já uma palestra sobre recuperação de pastagem, né? O problema muito sério que nós estamos enfrentando aqui é a questão da qualidade das pastagens. As pastagens nossas praticamente 80% já estão degradadas, então a gente precisa fazer um trabalho muito forte nessa parte. Nós estamos passando agora uma palestra do Isaac Fogaça, engenheiro da Emater, sobre a questão de nutrição animal e após a gente vai encerrar com outra palestra sobre melhoramento genético. O objetivo é qualificar o produtor a produzir mais num espaço menor na propriedade, além de melhorar a qualidade dos produtos. O primeiro passo é você fazer uma análise do solo, fazer a correção do solo, depois fazer uma adubação correta. Você vai multiplicar o seu rebanho, vai ter a quantidade do seu rebanho e melhorar também a qualidade do leite e melhorar a produtividade. Se o produtor focar na pecuária leiteira ou pecuária de corte, você tem que dar ênfase na pastagem. Você melhora a alimentação dele porque o leite vem do alimento. Se você tem alimento, você tem leite. E você tendo uma boa genética, que hoje tem uma palestra muito boa sobre melhoramento genético, você faz a diferença. A gente é parceiro nesse evento aqui, ajudando a Emater a mostrar isso daí para o produtor. Por que é importante fazer uma boa gestão? Por que é importante inovar? Por que é importante fazer melhoramento genético do rebanho? E aí o produtor indo bem lá no campo, ele traz renda para o município, ajuda o comércio. Então isso é uma cadeia e o Sebrae como fomentador do pequeno negócio não pode ficar fora dessas parcerias. Para os produtores essa é uma grande oportunidade. Um dia de troca de experiências e de incentivo na produção. Eu mexo com gado leiteiro lá, mas não é um gado que produz bem. Então eu resolvi fazer financiamento para ver se melhora o rebanho. Tem que melhorar a pastagem. E o gado também, porque a nossa pastagem não é tão boa que nem estão falando aqui. Precisa melhorar muito. Sempre quando tem oportunidade de vir, eu venho ouvir. É muito boa.